A Gama é um gênero composto de mais de 30 espécies de pequenos lagartos. Africanos de cauda longa, uma das espécies mais conhecidas é a Gama de Cabeça Vermelha. A Gama Gama. Comum na África? Não é comum na África. Detalhe, é comum. Aqui é raro, lá é comum. E se destaca pelas cores que envolvem todo o seu corpo. O seu habitat original é a savana, mas hoje também vive dentro de aldeias e cidades. Cara, vive nas cidades, velho. Que louco. Lá é normal, aqui é raro. Eu nunca vi, aqui onde eu moro, vou falar na onde, um lugar muito especial. Eu moro no paraíso. Aqui onde eu moro tem muito lagarto, muito. Também considero como tio. Mano, é um bicho. E rápido. Mas enfim, próximo bicho. Tchau. 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 Tchau.